Garçom, troço, DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não entra. Maiara e Maraíça foram flagradas enquanto desembarcavam para um show no Rio de Janeiro. As fotos rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais. Vários comentários com relação ao ganho de peso de Maiara foram feitos. Nessa mensagem, uma pessoa até questiona se a cantora estaria com algum problema hormonal. É claro, o peso da cantora não diz respeito a ninguém além dela mesma. Mas, com tanta pressão, pouco tempo depois, Maraíça mostrou a irmã numa postagem e comentou que ela emagreceu. Você emagreceu, né? Eu? Eu emagreceu. Emagreci? Emagreceu. Você achou? Paixão? Você está apaixonada. Se Maiara emagreceu por pressão dos seguidores ou por vontade própria, não sabemos e nem precisamos saber. Mas a velocidade em que ela mudou de aparência surpreendeu. E não foi a única. São várias as celebridades que passaram por uma transformação repentina. A Adele, por exemplo, surpreendeu o público ao aparecer 45 quilos mais magra. O antes e depois da cantora impressiona. Assim como da atriz Ribel Wilson, uma das comediantes mais famosas atualmente. Ribel eliminou 30 quilos em questão de semanas. E olha, pode parecer impossível, mas não precisa de remédios duvidosos ou regimes extremos para emagrecer rapidamente. É possível fazer isso de forma saudável. A doutora Larissa Campos é médica endocrinologista. Segundo ela, dá para perder até 2 quilos por semana de forma saudável. Para isso, é preciso estar com a saúde em ordem e ter uma dieta pobre em calorias, mas rica em nutrientes. O resultado pode chegar numa conta bem simples, mas que precisa ser levada a sério. Consumir menos calorias do que se gasta. Comer muito para mim é diferente do comer muito para minha irmã, do meu amigo, do meu colega da academia. Então, para cada pessoa há uma necessidade de calorias diária recomendada. Isso a gente consegue estimar por fórmulas ou exames como bioimpedância, a calorimetria indireta, que é o melhor exame para a gente saber o que realmente é comer pouco e quantas calorias eu deveria consumir para eu conseguir perder peso. Mas tem um porém. O efeito rebote é o desafio de todo emagrecimento rápido. É como se a célula de gordura tivesse memória, assim como uma bexiga. Depois que chega a determinado tamanho, ela até perde volume, mas pode voltar à forma antiga bem facilmente. Só depende de um novo estímulo. Ela esvazia aquela gordura, mas ela continua ali. Então, se a gente se voltar a se expor às condições que levaram à obesidade, a um ambiente obesogênico, a gente vai voltar a ganhar peso. Manter o peso desejado depois do emagrecimento é o verdadeiro desafio. O processo é mais demorado. E o segredo é substituir gordura, massa gorda, por músculos, massa magra. E aí não tem jeito. Precisa praticar alguma atividade física. Quanto mais músculo se tem, mais a pessoa pode comer, já que eles consomem muito mais calorias do que as gorduras. Principalmente disciplina. Se manter disciplinado naquele hábito, né? Transformar a atividade física e a preocupação com os nutrientes, com a dieta, uma disciplina diária. Esta é a nova Mariana. A que frequenta a academia e decidiu ter hábitos saudáveis. Depois de cortar o açúcar, o carboidrato, fazer a dieta da sopa, o jejum intermitente e não emagrecer, ela já estava até desistindo. Mas com o apoio de uma nutricionista e uma médica endocrinologista, a história mudou. 15 quilos foram eliminados em seis meses de tratamento. Quando eu vou para a academia pela manhã, meu dia flui, assim, é ótimo, eu fico disposta. E aí quando você vê alguma coisa que é bom, que você come coisas gostosas, que você gosta e vê o resultado, é muito bom. E aí, anotou tudo certinho? Então bora pôr em prática. Emagrecer? Beleza, mas de forma saudável.